Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósez, esse domingo, terceiro domingo da Páscoa, nesse dia 26 de abril de 2020. E o evangelho desse terceiro domingo é o evangelho dos discípulos de Emmaus. Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, o clássico evangelho que todos nós conhecemos. Todos nós já meditamos em alguma parte da nossa vida. Você que é mais cristão, você que é assíduo na igreja, você conhece esse evangelho com certeza. Esse evangelho, para mim, é o evangelho da nossa vida, de toda a nossa vida. Esse evangelho, você acha tudo, tudo, tudo que você precisa para a tua vida. Tudo, 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 tudo. E nós vamos passar aqui, então, eu queria chamar a atenção de vários pontos aqui nesse evangelho, para ajudar você nesse domingo, nesse domingo, terceiro domingo da Páscoa, em caminho agora, no caminho do Pentecoste, ajudar você a meditar nesse domingo. Primeiramente, são dois discípulos, eles estavam indo para Emmaus. E aqui, no versículo 13, diz que Emmaus era mais ou menos aqui 11 quilômetros de Jerusalém. E esse fato aqui, esse ícone, ele aconteceu no domingo à tarde, no domingo da ressurreição. Jesus, então, e eu vou falar depois por que é domingo à tarde. Então, eles estavam indo. Dois. Um só, chamava Cleofas, e o outro, não cita aqui o nome, então, nós podemos já espiritualmente deduzir e dizer que esse é você. Que esse sou eu. Jesus põe-se no meio deles, põe-se a caminhar, no versículo 15 aqui. E é interessante que no versículo 16, vai dizer claramente que quando Jesus se coloca no meio, eles estavam cegos e não o reconheceram. Jesus se coloca no meio deles ali, são três ali, então, agora, juntos, só que eles não reconhecem Jesus. E aí, então, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando pelo caminho? O que vocês estão conversando? E aí, um deles, chamado Cleofas, diz, olha, tu és o único peregrino aqui que não sabe o que aconteceu, todo mundo está sabendo, só você que não sabe, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um homem maravilhoso e nós acharíamos aqui que ele ia restaurar, ia restaurar aqui, Jerusalém, Israel, ele ia ser o nosso rei. É certo que hoje, pela manhã, algumas mulheres disseram e deram um susto a nós que o corpo não estava, mas ele mesmo ninguém o viu. Jesus, então, no versículo 25, diz, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Meus irmãos, isso daqui é uma grande verdade, como nós somos lentos e sem inteligência. como nós demoramos muito para entender as coisas do Evangelho, como nós demoramos muito para conhecer as coisas de Deus e aqui, a primeira coisa que Jesus aqui fala, no versículo 25, ele diz aqui, depois, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória? quantas vezes nós aqui nós queremos um paraíso na terra e quantas vezes nós não queremos sofrer, quantas vezes nós não queremos nos submeter a nossa inteligência, a fé, quantas vezes nós somos rebeldes e o que mais existe hoje são pessoas rebeldes e eu falo aqui que rebelde não é simplesmente aquele que grita, bate e xinga no Youtube, xinga no Facebook, no Twitter, no Instagram, não, a rebeldia passiva, silenciosa daqueles católicos indiferentes, indiferentes, que sem gritar, que sem manifestar a sua rebeldia a Deus, vivem uma vida como se Deus não existisse e levam o nome de católicos, quantos católicos aqui, nesse tempo que nós estamos sem missa, sem nada, quantos católicos estão na mornidão, no morno, não está nem aí, não vê ninguém reclamando, não reclama que a igreja está fechada, não protesta, não fala para outro, simplesmente organizou a vida sem aquilo lá, porque ia talvez por obrigação, organizou a vida, está fazendo a sua academia dentro de casa, brincando com o cachorro, cozinhando, assistindo live, de sertanejo, tudo mais, organizou a vida sem Deus, porque na realidade, a vida já estava organizada sem Ele, lentos, sem inteligência, lentos, não querem a santidade, estão na tibieza, não querem a radicalidade, não sonham com o céu, Jesus então, passa explicando pelas escrituras, passa explicando pelas escrituras, não é só a palavra de Deus, mas olha, uma das coisas que abre muito a nossa inteligência hoje, e faz a gente correr atrás do Senhor, é você saber quem é o Senhor, e eu pergunto, você sabe quem é Ele? Você ouviu falar ou você sabe quem é Ele? Uma das coisas é você lendo, estudando, lendo, estudando, olha, não tem desculpa nesse tempo de quarentena, eu por exemplo, nós temos estudos aí, terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta, nós temos estudos à noite, abrir a mente, abrir a inteligência, mas aí se ficar só na live de música, ficar só no filme, ficar só com outras coisas, nunca vai para Deus, nunca, ficar só na live de futilidade, de mediocridade, não estou falando que você não deva, tem lives de música, você vai, um pouco de entretenimento na sua vida, é claro, muito bom, é muito bom, claro, mas quando chegar a aprovação, quando chegar a cruz, e aí então, como você vai ficar, a live vai te ajudar, ou será que a psicologia de Santa Terezinha vai te ajudar na hora do sofrimento, na hora do confronto, de confrontar a vida, na hora que as coisas, na hora que a vida não te dá rosas, te dá limão, te dá espinhos, e aí, a live não vai te ajudar, vai te ajudar os livros, a formação, a busca, e principalmente, a oração, principalmente a oração, e a oração entra aqui, chegando perto do povoado, ele, falou que ia, ele falou, ele, ele deu a entender que ele ia pegar o caminho, então, o que os discípulos falaram, fica conosco, Senhor, pois já é tarde, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando, isso é a oração, isso é a oração, fica conosco, Senhor, quando você pega o rosário, quando você pega a sua devoção, quando você pega a Eucaristia, quando você vai na live, assistir a Eucaristia, quando você vai no Sacrário, quando você medita, você diz, Senhor, fica conosco, fica na minha vida, orar, é nada mais, nada menos, que dizer, Senhor, fica na minha vida, fica comigo, Senhor, já é tarde, e ali então, sentado à mesa, tomou o pão, partiu, é a Eucaristia, cortou, e ali reconheceram Jesus, me emociono muito, porque não existe, nada, nada, nada maior que a Eucaristia, e quantas pessoas, estão sofrendo, nesse tempo, sem Jesus, eu tenho Jesus, eu sou padre, celebro a missa todo dia, sozinho ou não, na minha comunidade, mas o choro agora, nesse momento, é das pessoas que, não tem, que amam a Eucaristia, e que reconhecem Jesus, ao partir do pão, que reconhecem Jesus aqui, e não podem ter, nesse momento, e quantas vezes, você tinha, não deu valor, quantas vezes, a igreja estava aberta, você não deu valor, não existe, nada mais precioso, que a Eucaristia, eu sou uma pessoa, muito privilegiada, por ser padre, por ter Jesus, nas minhas mãos, por reconhecê-lo, na Eucaristia, por ele ser, quantas vezes, sozinho, na minha solidão, no convento, as vezes, eu sinto falta, de uma pessoa, sinto falta, de um momento, as vezes, sinto inveja, de certos momentos, que as pessoas têm, as vezes, quero, ter esse momento, ou outro, e aí, eu falo, meu Deus do céu, para que? Eu tenho o melhor, eu tenho Jesus, aqui no Sacrário, eu tenho Jesus, na minha casa, eu tenho o melhor, é do lado do meu quarto, eu tenho o melhor, quando se tem o melhor, não precisa de mais nada, e ali, ao partir do pão, reconheceram Jesus, e que que os dois fizeram? Voltaram para Jerusalém, e esse voltar para Jerusalém, para testemunhar, que Jesus está vivo, que reconheceram o partir do pão, aqui você tem dois caminhos, de continuar a Jerusalém, que é a tua vida, a tua vocação, a tua casa, voltar para o centro, que é os apóstolos, voltar para o centro da igreja, a igreja reunida, voltar, ou continuar o caminho, para Jerusalém celeste, continuar o caminho, para Jerusalém celeste, até o final da vida, por isso que eu digo, que esse evangelho, é o evangelho da nossa vida, é o evangelho da nossa história, está tudo aqui completo, se acha tudo nesse evangelho, se acha tudo nesse ícone, se acha tudo, ele desapareceu, ali no partir do pão, e um dizia para o outro, não estava queimando, o nosso coração pelo caminho, no caminho de Jerusalém, queima, Emaús, é a nossa vida, Jerusalém, é aquilo que nós sonhamos, meus irmãos, ame Jesus, ame o Senhor, ame Ele, porque Ele te ama demais, deu a vida por ti, deu a vida por nós, como não amar, um Deus assim, pela intercessão de São Chabel de Mangluve, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. ao te receber, Jesus na comunhão, sinto Tua presença em meu coração, quero te encontrar, esconder minha vida em Ti, e me render ao Teu amor, venha ao meu encontro, pois preciso de Ti, te comungarei, no mais íntimo de mim, vou Te adorar, com os anjos, ó Senhor, e em meu coração, te render o meu amor, venha ao meu encontro, pois preciso de Ti, te comungarei, no mais íntimo de mim, vou Te adorar, com os anjos, ó Senhor, e em meu coração, te render o meu amor, Ao te receber, Jesus da comunhão Sinto tua presença em meu coração Quero te encontrar, esconder minha vida em ti E me render ao teu amor Venha ao meu encontro, pois preciso de ti Te comungarei no mais íntimo de mim Vou te adorar com os anjos, ó Senhor E em meu coração, te render o meu amor Venha ao meu encontro, pois preciso de ti E te comungarei no mais íntimo de mim Vou te adorar com os anjos, ó Senhor E em meu coração, te render o meu amor Venha ao meu encontro, pois preciso de ti E te comungarei